No último dia 5, o Tribunal de Justiça de Santa Catarina empossou a magistrada Érica Lourenço de Lima Ferreira no cargo de desembargadora. A cerimônia foi conduzida pelo presidente do TJSC, desembargador Francisco Oliveira Neto. O tribunal recebe posse de licença, recebe portas abertas. A nova integrante da corte catarinense ingressou na magistratura em junho de 1994. Em outubro de 2023, foi removida ao cargo de juíza de direito de segundo grau. Érica Lourenço de Lima Ferreira foi eleita a primeira mulher desembargadora na justiça catarinense pela regra de gênero prevista pelo Conselho Nacional de Justiça. Uma carreira que foi premiada com muita batalha, muita luta e que veio sendo premiada agora justamente com a vaga que o CNJ separou para as mulheres. Isso é muito emblemático para mim. Acho que é muito representativo para todas as mulheres que sempre tiveram uma luta pessoal, familiar, de trabalho. Tendo de posse. Logo após ser conduzida para posse, a nova desembargadora prestou compromisso para o cargo. O desembargador João Henrique Blasi saudou a desembargadora em nome da corte. Obrigado. 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 Obrigado.